Olá sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom hoje estou aqui no mercado 38 para poder comprar algumas roupas para a família do menino Yuri então eu sou vocês acompanharem que o vídeo vai ser muito bom para quem não me conhece eu sou a Solange do canal Moçambique com a Solange já vai deixando seu like se inscrever no canal e compartilhar com mais gente então aqui tem várias coisas nem roupas sapatos eu vou tentar me a comprar muita roupa nem fazer todo o possível para comprar muita roupa porque neste tempo aqui nem festivo as coisas são muito caras e só nem cheguei nesta banca aqui onde onde vendem muitas coisas né aí que tem as blusas aqui tem camisetas para homens né e achei uma camiseta aqui muito bonita deixa eu mostrar aqui essa camisa também então acho que vou levar né entre essa e essa aqui já terminei né de fazer as compras eu não pude mostrar porque tá um movimento muito cheio lá naquele mercado na cidade tem muita muita gente né por causa das festas então eu não consegui filmar porque tem sistema de arrancar um celular então nesse exato momento eu vou para casa né do menino Yuri e deixar as coisas que eu comprei e por amor sua vida teu nos pagou agora povo seu do lamação me tirou e me livrou me tirou do mundo e das trevas me deu a sua luz e a sua salvação eu vou te louvarei Senhor te louvarei Senhor te louvarei grande é seu nome eu já cheguei né em casa do menino Yuri aqui está Raquel Yuri a vovô eu vou todos aqui estão bem não é isso Yuri sim então cumprimenta os amigos aí boa tarde meus amigos eu sou bem não sei lá vocês meu amigo está bem vovô todos estamos bem é isso aí então eu vim aqui né com este plástico aqui para né entregar algumas coisinhas a eles nem eu comprei algumas coisinhas para ele para eles nem poderem vestir a no dia do Natal como eu expliquei né no vídeo anterior para quem assistiu aqui em Moçambique o Natal é muito considerado né é diferente como se considera em outros países mas cá em Moçambique no dia do Natal né as pessoas tomam banho principalmente as crianças nem tomam banho ficam bonitos vão passear né comemorar o Natal então eu aqui comprei algumas coisinhas nem que eles vão usar no dia do Natal eu vou aqui mostrar para vocês aqui estão nem as coisas que eu paguei a vou começar me com a Raquel eu vou fazer experimentar aqui onde as coisas que eu comprei para ver se ela vai servir ou não naquela neguinho e para aquele eu comprei este vestido aqui não sei se ela vai servir a esta calcinha e é isso é essa chave aqui né Eu vou fazer ela provar agora oi isso a Raquel serviu o vestido né as sandálias e ela ficou muito bonita gira gira assim vira 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 para Raquel né comprei este outro vestido aqui né esse aqui ela vai usar no natal e este vai usar no ano novo então o arrelvo foi lá experimentar as coisas que eu comprei e já já ele vai vir aqui para vocês verem como é que ele ficou aqui está o Yuri né ele serviu as coisas que eu comprei aí estão os sapatos faz isso para eles verem bem os sapatos vão dar também né para usar com uniforme quando ele for a quando as aulas nem retornarem em janeiro tá aqui a camiseta e o calção girassol para eles verem gostou isso aí ele gostou falta nem a vovó falta vovó ela também foi trocar as coisas que eu comprei nem para ela já já ela aparece aqui para vocês verem não comprei apenas apenas uma camiseta nem para o Yuri aqui está comprei essa cor preta e cor amarela né vai provar de novo esse aqui bom o Yuri foi trocar aquela camiseta preta né ele usou este aqui amarela ficou muito bem também não achou como do bem então é isso aí meus amigos falta a vovó né daqui a pouco a vovó vai sair bem bonita hahaha a vovó também né já está aqui amar o lenço que eu comprei a blusa que eu comprei a capulana e as sandálias olhem só vovó tem que ir lá em base a ordem hahaha tem que ir até por nós muito engraçou então é isso aí a vovó está muito 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 bonita mas farina hahaha então ela está aí né agradecer a vovó não é muito de falar né então ela está aí a agradecer né ela está muito muito feliz não só ela o Yuri o Réu para que eu também né aqui estão eles nem todos eles muito bonitos aqui estão aqui estão aqui estão aqui estão aqui o Yuri né com a camiseta dele o calção os sapatos né a vovó tá aí o lenço a blusa capulana os sapatos também para que o vestidinho dela as sandálias ao orelvo né o camisete dele o calção e essas sandálias aí então estão todos eles nem muito muito bonito graças ao irmão Mário e a irmã Maria então o Yuri né ele disse que quer agradecer né ao nosso irmão Mário e a Maria obrigado irmão Mário e Maria pela encomenda aqueles que também que não apoiaram que reforçam a mente apoiar Deus abençoe irmão Mário e irmã Maria muito obrigado é isso aí né o Yuri meu chave aqui agradecer né ao nosso irmão Mário e Maria eu também estou aqui né agradecer a por vocês nem mandarem este valor e vir aqui comprar né essas coisas né para a família do menino Yuri eu quero aqui mais uma vez né agradecer ao irmão Mário e irmã Maria nem por mandarem este valor e comprar essas roupas para o Yuri a vovô e os seus irmãos bom aqui em Moçambique né sempre quando aproxima né este mês de dezembro que é o mês né a festivo então as coisas ficam muito 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 caras mas eu fiz o meu máximo de comprar né essas coisas para eles nem poderem usar a no Natal muito 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 obrigado a todos vocês nem que Deus continua abençoado bastante que isso vocês tiraram né Deus nos dê em dobro muito 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 obrigado a irmão Mário e irmã Maria por mandar este valor e comprar essas coisas aqui né para a família do Yuri então nosso vídeo fica por aqui temos encontro marcado no próximo vídeo até lá fiquem bem Deus te abençoe tchau